Como é que é o teu método de estudo? Passas a noite toda a estudar também, não é? Não, não passo a noite toda a estudar, mas no início do projeto tenho mais cuidado, porque lá está, não conheces bem o personagem, estás em fase de construção. A meio do projeto tu consegues ter, eu pelo menos, acontece-me, de curar com mais facilidade, e como já sabes exatamente qual é a linha de pensamento daquela pessoa e o que é que está a acontecer na história, é-te fácil de curar, não é difícil, não estás ali... Isso comete mais confusão nas pessoas, a primeira pergunta, não te faz essa pergunta duas vezes. Como é que as pessoas conseguem curar aquilo tudo? Eu, como faz mais confusão, e acho que nunca disse isso e vou-te dizer agora. Ok, eu mereço isso. As pessoas dizem, ah, não sei o quê, como é que é possível, vocês decoram 20 cenas por dia, não sei quantos textos por semana, trabalham 12 horas, como é que é possível? O que me custa mais é... Ui, toda a verdade, sobre a Daria Neto, atriz. Exato, da parte do trabalho, da execução, é chegar ao estúdio de manhã, às 7h45, e tirar a minha roupa quentinha e cheirosa do corpo, para vestir a roupa do personagem. É o que te custa mais? É o que me custa mais, porque normalmente está frio, a roupa, juro-te, mais do que estudar, mais do que... é despir-me de manhã. Oh, pai, eu acredito! És daquelas que tomo banho de manhã ou à noite? Eu tomo banho à noite e de manhã. A sério? A sério. Gasta-se muita água lá em casa, sou cara! Ou à noite e de manhã, mas tu pensas que estás no Panamá, que estás sempre a sobar. Eu já me aconselho a tomar banho à noite, pá, no dia a seguir, estar mais 15 minutinhos na cama, à noite e de manhã. Sim, sim. Pô, a menos que tu suze à noite. Uh, não vões por aí. Uh, exatamente. Não vões por aí, uh, e tem respeitinho. Pois, exato, tu não sabes o que é que se passa à noite. Não sabe, tu pode acontecer à noite. Tu pode estar preparada e recuperada. Exatamente. Faz todo o sentido, bem observado. Que todas as mulheres fossem como tu, Dani, agora bem observado. Então é isso que te custa mais. Eu devo dizer que é o que eu gosto. Olha, vou-te dizer... É o que tu gostas mais? É o que eu gosto mais. Porque eu preciso de vestir a personagem. Literalmente vestir a personagem. Sim, mas... Para estar... Eu não sou capaz... Mas isso também faz parte do nosso trabalho. Obviamente que eu não conseguiria ir representar com a minha roupa. Quer dizer, isso não era o personagem. Eu estou a dizer, enquanto profissional, o que é que me custa mais a execução de manhã é despir-me. Despir-me e vestir. Aquela primeira muda de roupa, e às vezes nós mudamos... Por causa, é das primeiras coisas que nós perguntamos... Até hoje é sempre com a mesma roupa? Exatamente. É, pá, ainda bem, é a mesma roupa. Já não vamos precisar de mudar de roupa. Porquê? Já não é só trabalhar de mudar de roupa. É, já está acomodado ao teu corpo. Sim. Está quente. Estás desconfortável. Sim. E aquele primeiro impacto de vestir-se a roupa fria... Estás lavadinha. Se for segunda-feira, foi fim de semana. Sim, mas pode não estar lavadinha. Às vezes, à quinta e à sexta, quando já estiveste exterior, já suaste, já não sei quem e vestes a roupa suja, acontece. As pessoas não pensam nisto, não pensam nisto. Não é agradável. No meu caso, isso não me faz confusão. Eu vou dizer o que é que me faz confusão. Porque as pessoas não imaginam que isto acontece nas novelas, e eu acho que está na altura de nós, atores, especialmente aqueles que têm prioridos a este nível de comer a horas decentes, é estar às duas da tarde, ou às duas e meia. Ou às três. Ou às três, que já aconteceu. Sem comer. Sem comer. Tomámos o pequeno almoço às sete. Às sete e oito. Às meia da manhã, eventualmente, comemos qualquer coisinha, mas estamos às três da tarde, ainda a fazer cenas, e com uma dor de cabeça e com vontade de já mandar toda a gente para qualquer sítio. E já não conseguir executar aquilo que temos que fazer. Executar, mas tens que fazer aquilo, porque a máquina não pode parar, e estás com um mau humor, e está toda a equipa com um mau humor, e está toda a gente com fome. Isso é o que me custa imenso. Mas nós, como operários da ficção, temos que fazer aquilo. Agora, as pessoas não têm que levar com isto, naturalmente não têm, nós temos que oferecer o melhor de nós, mas isto, já que estamos a falar das coisas que nós não gostamos de fazer, isso é o que me custa mais. Às vezes estarás duas e tal, três horas sem comer, e a fazer palhaçadas como uma personagem cómica. Exatamente. Sim, sim. Agora as pessoas estão a pensar, ah, coitadinhos, aqueixarem-se mudado de roupa e não comerem horas. Claro que há trabalhos muito mais... Claro que sim. Muito mais duros fisicamente e psicologicamente, mas não pensem que o nosso trabalho enquanto ator... É fácil, estamos ali a beber champanhe e não fazemos nada, porque não, nós estamos 12 horas por dia em estúdio, fechados, a debita-texto, e às vezes passamos por estas situações... Tudo aquilo que nós já falámos. Exatamente, por estas situações que não são... e temos que estar bem para executar. Não podemos que ir para o lado, senão já não... é pá, é melhor... é que ele não consegue aguentar até às duas da tarde sem comer, é melhor não o contratar. Um funcionário público pode estar mal-disposto e pode estar com cara de mal-disposto. Exatamente. Não é? E nós não. E nós temos que estar... Mas faz parte... nós somos atores, portanto temos que fazer de conta que estamos bem-dispostos. Exatamente. Faz parte... É o nosso trabalho, Dani. Mas um funcionário público pode estar de trombas porque acordou mal-disposto e o trabalho dele é estar a carimbar ou preencher... Exatamente. Tanto faz estar a rir ou não. O que não deveria ser. Porque eu acho que um funcionário... Todas as pessoas que lidam com outras pessoas, independentemente de serem funcionários públicos ou não, estarem numa loja ou numa repartição de finanças, têm a obrigação de prestar um bom serviço que passa por... Não é serem simpáticos, mas ao menos estarem com uma cara decente e não temos que levar com aquele mau humor. Exatamente. Às vezes também a culpa é nossa, devo dizer. Às vezes nós também chegamos lá... Eu também lago com pessoas mal-humoradas. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Lidar com o público não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Sim. Mas assim como nós somos obrigados a estar contentinhos, pá, quem trabalha com os outros também às vezes tem que estar preparado para estar a aturar pessoas mal-dispostas. E com certeza já está a acontecer. O quê? Pessoas que à partida não te tratam logo de uma maneira extremamente simpática, mas depois de prepararem que és tu. O que às vezes eu acho isso injusto para as outras pessoas que não são figuras públicas. Porquê é que eu tenho que ter direito àquele sorriso? Exatamente. Mas também às vezes faço por isso. Ou seja, também sorrio. Também vou com um sorriso e acho que ganho esse sorriso não só por ser orgulhoso, mas Eu sou simpática por natureza. Sou afável por natureza. Portanto, é uma coisa que me custa é estar de trombas. Se eu estou realmente chateada, custa-me a mim e com certeza as outras pessoas. Já tenho mal-fátil. Mas tu que trabalhas comigo há dois anos, praticamente seguidos, sabes que eu sou uma pessoa tranquila por natureza. Sim, sempre afável e... Não me custa tratar bem os outros, dizer bom dia, boa tarde, obrigada, sorrir. É o mínimo. Para mim é o mínimo olímpico. Mas já me aconteceu ir marcar uma consulta, por exemplo, e estar a pedir informações a uma pessoa que praticamente nem olhou para a minha cara. E quando levantou a cabeça e percebeu que era eu... Ah, sim, claro! Isso não é fixe. E não é fixe. Não é nada fixe. E tu ficas a sentir-te, bom, por acaso agora tive aqui um rasco de simpatia. Porque por acaso a pessoa reparou. Exato. Porque senão esta pessoa nem sequer olhava para mim. E isso é triste. Mas eu aí, para evitar esse constrangimento, eu, como te disse há pouco, eu faço por merecer esse sorriso. Ou seja, sou simpático. Eu sorrio e sou simpático e quero que do outro lado haja... Quero pensar que haja essa reciprocidade e não só pelo facto de eu aparecer na televisão. E as pessoas terem uma imagem minha simpática, que é fixe, ainda bem que é sinal que estamos a fazer bem o nosso trabalho. Mas eu faço por merecer esse tratamento. Por acaso é uma coisa ótima da nossa profissão e eu costumo dizer isto e é verdade. O carinho, pelo menos aquilo que eu sinto, e eu acredito que tu sintas igual, o carinho que nós recebemos diariamente, a forma afável com que as pessoas falam connosco, é incrível porque para qualquer lado que eu viajo, mesmo que vá sozinha, eu nunca estou sozinha. Aqui em Portugal, pelo menos. Porque eu tenho sempre pessoas disponíveis para me carregar a mala, para me vir trazer qualquer coisa, para me vir perguntar várias vezes se estou bem ou não. Dânia. Mas sim, é verdade. Mas tu não te sentes sozinho. Eu não cheguei a esse nível. Parece que fazes um bocadinho de parte de todo lado. Eu acho giro isso. Por seres figura pública, fazer bem o teu trabalho, seres uma figura simpática, mas aí é outro ator, és uma menina, és bonita, e então há ali todo um encantamento, entendes? Que eu, por exemplo, pedeço às vezes num outro problema. Não te carregam a mala nem te vêm perguntar se queres dar alguma coisa. Vem cá tirar uma fotografia! Estás a ver? E, pá, ok, eu sou um gajo porreiro, mas eu tenho direito à minha vidinha e não tenho que ir aí, se quiseres, vem cá tu, estás a ver. Exatamente. Ah, Unas, ah, Unas, maluco, vem cá, Unas, quem não vês? Epá, não, eu estou aqui na minha vida, está bem que eu sou um gajo porreiro e tu tens uma boa imagem de mim, mas não vamos lá aqui esticar a corda, não é? Esse é o único, portanto, a mim não me carregam malas, a mim pedem para carregar as malas. Ah, Unas, vem cá, carregar a mala, Unas! Mas isso também me acontece, eu acho que há pessoas que não têm noção e lá está, és uma figura pública e tornaste-te um objeto público, mas nós não estamos a servir a todo momento. Nós já falámos disto aqui várias vezes aqui no podcast. Não temos que nos deslocar da mesa onde estamos a almoçar para ir tirar uma fotografia com um senhor ou com uma senhora ou com uma criancinha que está na outra mesa, não? A pessoa se quiser, vem, epá, e que tenham o cuidado de perceber se as pessoas já acabaram de comer, epá, é o mínimo. Pedir se faz favor, olha e importa-se. Pois, às vezes é o tom só, não é aquilo que pedem, mas a forma como pedem. Sim, sim. Nós já falámos aqui isto várias vezes, isto é um assunto concorrente sempre que falamos com figuras públicas, que é o nosso, é o que vem com a nossa atividade, essa exposição vem estas interações com as outras pessoas, às vezes correm bem, às vezes correm mal, mas regra geral corre bem, eu não tenho motivos de queixa e tu também não. Há uma outra situação. Eu lido muito bem, muito bem. É uma consequência, faz parte. É uma consequência, exato. Nuno Olindo. Hã? Nuno Olindo. Dânia, como foi levá-se uma beijoca técnica em plena cerimónia dos Louvos de Ouro? Achaste o Rui doente por ter ficado a dormir no sofá com os pés de fora? Em primeiro lugar, não acredito que o Rui tenha ficado doente e que tenha dormido no sofá nessa noite, mas confesso que a brincadeira foi de tal maneira, foi completamente inesperada e deu para perceber pela minha reação que foi completamente inesperada, mas eu acho que se criou um momento muito engraçado. Isto é, nós estávamos a ser alvo de piadas, mas nós demos a volta ao texto de uma maneira que tornámos aquilo num momento. Claro. E acho que isso foi muito giro. Portanto, não tive... foi giro. Não me senti... Para quem não sabe o que é que nós estamos a falar, estamos a falar de uma situação, isso foi nos Globo de Ouro, do ano passado. Não foi? Foi, foi. Foi, foi. Exatamente. Luís Franco Bastos a fazer piadas sobre o facto do Rui Una estar sempre a dar beijos à Dani Neto e ali, ali, ali. E nós estávamos ali há dois minutos. A levar com... O Rui Una já está inscrito nas finanças, tem recibos verdes a dizer, profissão dele é levar a beijos à Dani Neto, qualquer dia abre a arrecadação, não é? E está lá o... Abri a minha arrecadação e estava lá o Rui Una a dar beijos. Quer dizer, nós estávamos ali a ser algo de chacota há imenso tempo. Ah é? Ah é? Ah é? Pimba. Exatamente. Eu vou dizer o que é que correu mal nisso. Eu não sei se te contei isto. Não. O que correu mal, eu cheguei a casa da minha mulher da boa. O que a minha mulher se chateou foi no dia a seguir a ver algumas... Os comentários das pessoas. Não, e a ver algumas notícias em que sugeriam... Que nós tínhamos... Exatamente. Que nós estávamos juntos. Entende? Mas eu em casa também senti... Exatamente. Mas eu em casa também senti isso. Isto é, as pessoas não... Como se calhar não têm essa vontade e não sabem de facto o que é estar 12 horas por dia com uma pessoa em que o nosso trabalho... Nós fazíamos par naquela novela. Portanto, o nosso dia a dia era estarmos juntos a contracenar. Obviamente que nós não estávamos... Não tem um casal muito bem jogueiro. Exatamente. Obviamente que nós não estávamos a fazer novela, não estávamos a representar. Era o Rui e a Dânia, mas nós estávamos no canal onde essa novela passava e estávamos a ser alvo dessas brincadeiras por causa dos personagens. Portanto, aquilo foi uma resposta aos personagens. Não enquanto Rui e Dânia. Pai, eles são dois amigos, pá. Foi um beijo de amigos, se quiserem. Nem foi um beijo técnico. Foi um beijo de amigos. A questão do beijo é uma... As pessoas têm uma grande coisa à volta disso. Deixa-me perguntar disto. Se o teu namorado fosse ator... Tu já te namoraste com atores. Sim. Já tiveste relacionamentos com atores. E nunca te fez confusão... Eu nunca namorei com nenhuma atriz. Portanto, eu não sei como é que eu reagiria em ver a minha parceira oficial, a minha namorada, atriz, a beijar outros... O que é altamente injusto. Então, se eu posso, porquê é que ela não pode? Eu não sei se... Eu confesso que não sei se tinha acabo isso. É injusto. Eu sei que estou a ser... Não é uma questão de ser machista. É o facto de eu nunca ter estado nessa situação. Exatamente. Tu lidas bem com isso. Em ter um... Eu confesso que sou a namorada típica... A mulher latina. A mulher latina. Sim, a mulher latina. Sim, a mulher latina. Eu gosto de saber, gosto de controlar, gosto de não sei o quê. Pronto. Mas não é justo. Mas não é justo. Exatamente. Então, o que é que eu faria se eu estivesse do outro lado? Escolhi a não ver. Pois é. Tu podes escolher, Rui. Tu podes escolher. Claro. A minha mulher não vê. Epá, é preferível. Se é uma coisa que te incomoda, se é uma coisa... É preferível. Sim, longe da vista, longe do coração. É isso. Mas é uma consequência. Não existem papéis, imagina agora o que seria. Ai, eu aceito, vou fazer esse papel, mas não posso beijar ninguém. Pois. Então não és atriz, não és ator, porque é dizer, todas as personagens e todas as pessoas na vida que possas encontrar no mundo dos teus personagens têm cruzamentos. Não é? Portanto, tu vais acabar por te envolver com alguém. Pode não ser no primeiro, pode não ser no décimo episódio, pode ser num... Não é? Mas vais acabar por durante aquela estadia. Mas há... Portanto, o nosso par romântico era um par romântico... Nós não andámos propriamente aos linguadões. Claro que não. Isso também não existe. É raro existir na novela. Eram beijos quase chuchinhos, não é? Exatamente. Sim, éramos beijos queijos, era uma coisinha típica daquilo... Agora, há casais românticos, que aquilo é mais sério, não é? Exatamente. Tem uma intensidade de... Exatamente. E tem imensas cenas de cama que nós não tivemos. Nós nem sabíamos o que é que era isso. E aí... Acharam... Acho que fizeram um grande mito à volta dessa... É verdade. Fizeram uma grande coisa à volta de Dani e Rui, mas isso foi tudo da vossa cabeça. Foi alimentado nas redes sociais, porque não aconteceu nada. Tivemos uma cena de cama que eu estava a dar-me uma massagenzinha nos pés. Porque tinha sido atropelada por um tuc-tuc, quer dizer... E foi o máximo de intimidade que tivemos. Mas as cenas... Eu vou dizer-te uma coisa. Tchau, tchau.